e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma novidade para nós mercado está em vermelho pessoal sangue em todo lado mas mesmo assim né a gente tem vários oportunidades né eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo que temos próxima gema temos oportunidade outro aí ou na oferta eles são no exame na canga assiste esses dois vídeos pessoal como eu falei que mercado está mergulhando vão fazer um refletir está começando a recuperar né estavam vendo vocês estão vendo e que estava no 2,3 agora 2,4 trilhões de dólares mas mesmo assim né corrigiu menos cinco por cento no último 24 horas o bitcoin quando eu acordei hoje de manhã tava acima de 47 mil agora tá começando a recuperar 49.566 xrp 84 centavos é barato demais um bom ponto de entrar o xlm 29 centavos xdc sete centavos barato demais né e começando aqui tudo pela próprio bitcoin não sei quem não talvez esse é um próprio conta do bitcoin porque quilo olha aqui olha aqui ó quase 4 milhões de seguidores talvez seja um contato do satoshi nakamoto né onde esse cara tava escondendo de dele hoje 47 mil o preço do bitcoin não com símbolo aqui da tendência de caída e esses caras aqui está dizendo aqui que se prepare né porque vai ter mais queda e mais para comprar mais para entrar eu vou traduzir aqui os pontos de vista das pessoas os governos assim como os baleias querem coletar a maioria das criptomoedas nosso povo devemos confiar um nos uns confiar nos outros para que o medo não nos oprima ainda acredito que a tendência do mercado e de alta não devemos vender nossas posições quando perdemos né segura aí pessoal porque se esse momento se vende uma decisão errado mesmo se esse Binance compartilhou para nós aqui ó é o criador da o fundador da do exchange Binance nesse cara bilionário eu não tenho certeza se vocês se lembram quando o Bitcoin estava em torno de 3 mil dólares cerca de dois anos atrás né não tão longe valorização 3 mil dólares para alta de 67 68 mil sensacional em dois anos né cada mergulho era acompanhado de artigos como Bitcoin usado por traficantes caiu de novo na proibição né proibição na Índia na China na Rússia não sei o que os mineradores saíram não sei o que né e digitei aqui no no Google né perguntei aqui por que o Bitcoin tá caindo e não tem nenhuma publicação um claro vamos fazer um refresher aqui olha lá 14 horas atrás né até agora ninguém sabe 15 horas atrás são não são publicação que é muito superficial né ninguém fala que por causa do tal motivo que por causa da queda de hoje né vamos olhar essa publicação do CNBC que por causa do que você aqui ó e aqui ó a criptomoeda começar a cair na sexta-feira como as ações a começar a recuperar os investidores fugiram para a segurança dos títulos do tesouro empurrando o rendimento de 10 anos para baixo as ações arrecadadas de tecnologia estava entre os maiores e os perdedores perdedores em Wall Street na sexta-feira com Tesla caindo seis por cento o fundo arco Inovation perdeu cinco por cento na sexta-feira e doze por cento na semana como o sentimento e do ácido 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 no espaço de tecnologia esses investidores também pude ter começando a descarregar sua posição nos criptomoedas né os investidores estão liquidando seu posição na criptomoeda né pressão de venda a tendência mergulha mesmo pessoal mas o que falou mais aqui né mas não houve um motivo claro para que a queda de criptomoeda especialmente durante noite a noite de sábado quando as perdas se aceleraram né não tem motivo claro ainda vamos ficar atento não espera que espero que vai sair o não notícia claro explicando a não mergulho neste momento no mercado mas independente se ele cai mais compra mais entra mais isso que vou fazer com isso que compartilhou para nós aqui opinião não é muito impopular não somente opinião dele mas esse choque repentino e realmente uma coisa boa para cripto Bitcoin ainda colocar um salto alto e baixo né o mercado volátil esse normal vai ter alto vai ter baixo mas a alto e baixo mais ou mais alto da mas a beleza e dentro da limitação da limitação do dinheiro da limitação da limitação da limitação da limitação da limitação da limitação do mercado semanal né o que significa isso aí vocês são esses só para os analistas neste ponto escuta pessoal escute vocês dinheiro inteligente comprando né de dinheiro não vou ler isso aqui dinheiro dos mãos fracas vende né isso que acontece pessoas ficam com medo comenzar cair começaram desvalorizar investimentos 10 e 15 por cento Já liquida Pessoa sai do seu posicion Isso aqui não é ilegal Você vai perder mais Você vai se machucar mais ainda Não fica com medo Porque certeza Isso vai recuperar Vamos falar um pouco do Icon Já falei com esse Icon Alguns semanas Deixa eu ver aqui O último vídeo duas semanas atrás Eu falei que Icon entrou No metaverso pessoal Vamos fazer um follow up aqui Saiba mais sobre Icon RFAX Compartilha sua visão De metaverso Todo mundo está se empreendendo no metaverso Projeito Icon E seu parceria RFAX Por que isso é importante Se vocês querem entender melhor Quem tem esse X Eu recomendo De pesquisa O que é Red Fox Labs Pessoal Já baixaram Chatneasville Compartilhou para nós aqui Os três principais motivos Pelos quais eu invisto Não existem recompensas de Staking O primeiro Segundo Investimento Segundo Com o apoio de uma equipe forte Governo sul-coreano Empresas sul-coreano Tais como Hyundai Gigante Samsung Gigante A gente sabe Terceiro Sucesso de longo prazo Graças ao fortes recursos De rede Nível 1 E a sua interoperabilidade Blockchain Transfer Protocol Esse é um dos motivos Por que Estou Ultimista No existir Pessoal O que mais aqui Gost Existir Compartilhou Para nós aqui Linha amarela Testada Novamente Né Essa linha aqui Está Existir Está testando E uma Não vou ler E um problema Mas A análise Técnica E muito sábio Somos bons A longo prazo Se Deus quiser 20 e 22 Deve ser Um ano forte Para Icon 20 dólares Para XX No primeiro trimestre De 2022 Já está aí Pessoal Né Ele falou aqui Esse cara Salve isso Nota isso 20 dólares Está bom demais Né Se você tem Mil XX Você sairia Com 20 mil Dólares Bom demais Né Continuando Vamos falar Um pouco Do XRP Ripo Eu mostrei No vídeo Acho que Antes de ontem Que Teve Instabilidade No ledger Do XRP Né Aqui Vamos E foi Nossa Tem sido Um par De semanas Estressantes Pois O XRP Passou Por Instabilidade E muitos Na comunidade XRP XRP Se reuniram Se reuniram Para tentar Entender E resolver As ações Por atrás Disso E eu Gostaria De falar Sobre O meio Ripo X Né Eu sou Colegas De trabalho E temos O que eles Fazeram Para ajudar Né A gente Eu li tudo Isso aqui Eu fiquei Parte técnico Pessoal Mas o que Importante Que eu notei Aqui Sumiu Cadê Aquela Né Aqui Junto Com Outros Nota 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 Da mente Richard Allen Outro Outro Programador Esse Nick Bugales Pessoal Cripto Criptographer Criptographer Não sei Em português O engenheiro De Criptografia Engenheiro De software E Ok Ele falou Que ele é O careca Ele tem Mais de 35 mil Seguidores Aqui no twitter São Quem segue Esse tipo De pessoas Só Programadores O que ele Falou aqui Junto com Outros Programadores Estamos Trabalhando Para entender Identificar E propor Soluções Para Este Problema A medida Que A XRPL Cresceu Né Então Significa Tem Muitos Usuários Pessoal No Led Do XRP Muitos Tokens Muitos Projeitos Criados Acima Do Led Do XRP E Eu Já Mostrei Para Vocês Os Requisitos De Sistema Também Um Muitos Desenvolvedores Inclusive Minha Equipe Estão Trabalhando Para Reduzir O Uso De Recurso Agora Está Na Hora De Escalar Led Do XRP Até 50 Mil Transações Cada Segundo Porque No Momento Eles Estão Limitados Até 1500 Transações Cada Segundo Mas Segundo O CTO Da HIPPEL David Schwartz Ele Falou Que Eles Podem Escalar Com Pequena Atualização No Sistema Eles Podem Escalar Duplo Do Que Da Capacidade Da Visa Olha Com Tanto Usuário Na Rede Que Rede Que Aguenta Nem Rede Aqui Em Casa Nem Nosso Wi-Fi Só Tem 4 5 Celulares Já Trava Imagina Isso Aqui Os Gigantes Bancos Já Está Tudo Ligado Boom Citibank Usará O Token XRP Da HIPPEL Para Facilitar Os Pagamentos Internacionais O Citibank Está Trabalhando Com HIPPEL Desde 2013 2014 Aqui No site Da CIT Pessoal Na HIPPEL HIPPEL Citado Tudo Aqui Imagina Banco Da América Santander Itaú Todos Os Bancos Todos Os Bancos Em Trás Do Mundo Fica Ligado Então Está Na Hora Já De Escalar Dez Vezes Da Capacidade Ou Mais Olha Esse Cara Acho Que Ele Foi No Reino Do O Que Ele Vila Olha Aceitamos Ripple Ou XRP Eles Aceitam Também Litecoin Dash E Bitcoin Tá Aqui Pessoal Código QR Para Pagar XRP Sensacional Pessoal Isso E O Futuro Galera O Futuro E Para Fechar Esse Vídeo Né Você Já Sabe Vamos Traduzir Isso Aqui Você Sabe O Que Tem Que Fazer Neste Momento Né Você Vocês Já Sabe Com Esse Corrição Né Vocês Já Sabem Que 83 84 Centamos E Um Bom Ponto De Entrada Né Comprando Embaixo De Um Dólar E Né O Que O Cara Tá Querendo Desear Aqui Galera Espero Que Vocês Gostaram Esse Vídeo Não Esqueça De Se Inscrever No Canal Criptônicos Brasil Liga Esse Ninho Dá Like Compartilhe Muito Obrigado Até Próximo Vídeo Galera